Música Filipe Matos, tudo bem? Tudo bom. Quanto tempo de Startup Brasil agora já? Quanto foi o start do programa? A gente está fazendo um ano, né? O programa, ele começou a ser concebido no final do ano passado. Eu lembro que, mais ou menos, outubro, por ali, foi a primeira reunião de apresentação do programa para a comunidade de aceleradores e de Startups. Mas ele foi anunciado, de fato, mesmo lá para novembro do ano passado. E a minha entrada oficial no programa foi em janeiro. Então, você vai fazer um ano e o programa acaba de divulgar a segunda relação de selecionados. Sim. Você observa alguma coisa de diferente nessa relação de selecionados comparando com a primeira que foi anunciada no final de julho, correto? Correto. Acho que sim. Antes de falar dos selecionados, é legal fazer um balanço dessa segunda chamada em comparação com a primeira. A gente teve... Tem alguns dados que são interessantes. O primeiro é que os projetos estão mais bem elaborados. Isso quer dizer que, se você comparar o número de projetos que são eliminados por enquadramento técnico, que é não cumpriu os requisitos, a gente teve 30% menos eliminação dessa segunda vez. Então, significa que, pelo menos, o pessoal está aprendendo o processo e está fazendo projetos mais bem estruturados. Não quer dizer que o projeto é melhor, mas ele está melhor defendido. Ele está melhor defendido. Não quer dizer que ele é melhor de fato. Eu acho que a qualidade dos projetos em si também melhorou um pouco em relação à primeira etapa, principalmente dos projetos nacionais. Internacionais, vamos ver. Enquanto da vez passada a gente aprovou 11 projetos, dessa vez são 9. E isso porque a banca de avaliação achou que tinham 9 ali com boa qualidade para serem aprovados. Então, a gente... Acho que a qualidade dos internacionais caiu um pouquinho dessa vez. Mas a boa notícia é que a dos nacionais subiu. A gente teve uma cobertura maior também, tanto nacional quanto internacional. Então, a gente atingiu, dessa vez, 22 estados da federação mais do Distrito Federal. 23, aliás, perdão. Quer dizer, todo mundo. E, da vez passada, ficamos com o Estado de fora. Foram 39 países nessa segunda rodada, versus 37 da rodada passada. Então, a gente também teve uma cobertura internacional melhor. Enfim, acho que a gente teve uma boa cobertura. E uma questão bacana também é que, por causa dessa diminuição da eliminação dos projetos enquadrados, a gente foi para a banca com um número muito parecido de projetos. Apesar de a gente ter tido cerca de 200 inscrições a menos dessa vez, foram 908 da vez passada, 709 dessa. Considerando esse filtro inicial do enquadramento técnico, a gente chegou na banca com um número muito parecido, 500 e poucos projetos, foi quase igual. Então, o trabalho da banca foi muito parecido em termos de quantidade de projetos, dessa vez, em comparação com a vez passada. Falando em quase igual, projetos que não foram selecionados na primeira chamada, na primeira rodada, se inscreveram novamente? Sim. A gente ainda não tem os números exatos, a gente deve fazer, inclusive, esse levantamento. Mas muitos projetos que se inscreveram e não passaram na primeira rodada, se inscreveram novamente e alguns deles passaram nessa segunda rodada. O que é bacana. E muitos... Muitos a gente vê que o projeto melhorou, inclusive ouviu alguns dos feedbacks que a própria banca de avaliação deu. Outros projetos amadureceram também e foram selecionados dessa vez. Então, você tem também um papel que a gente tenta fazer, que é de também, mesmo para quem não passou, a gente entregar um feedback ou um tipo de informação que ajude aquele empreendedor a entender os pontos fortes, os pontos fracos do projeto e melhorar para a próxima chamada. Não só para o Startup Brasil, mas para a empresa dele. O objetivo da vida da empresa não pode ser passar no Startup Brasil, tem que ser dar certo, ter cliente. E a gente espera ser um programa que ajuda, que dá um impulso a mais, dá um recurso extra, ajuda o cara a entrar num processo de aceleração. E, enfim, se ele não conseguiu, não significa que o negócio dele é ruim, significa que ele não passou naquele momento. E a gente espera que esse feedback ajude ele a se desenvolver, quem sabe passar na próxima, ou até desenvolver a empresa e seguir a vida, independente do Startup Brasil necessariamente. Entre os selecionados da primeira vez, tinha alguns que já tinham sido acelerados, inclusive nas aceleradoras do Startup Brasil. Dessa vez também? Dessa vez também. Acho que vale dizer, isso é importante deixar bem claro, o edital do Startup Brasil, tanto para a primeira rodada quanto para a segunda, é o mesmo, é um só. Então, todas as regras que valeram para a primeira rodada valem para essa segunda rodada também. Como não havia nenhum impedimento de uma empresa que já passou por um processo de aceleração se inscrever, esse impedimento continua, não existindo nessa segunda rodada. E a gente teve alguns casos, foram bem menos comparados com a rodada anterior, mas a gente tem algumas empresas que foram aprovadas, que já passaram por algum processo de aceleração. O que vale também dizer é que a banca julgadora não tem essa informação, ela não sabe qual projeto já foi acelerado ou qual projeto não foi, a menos que o empreendedor tenha incluído isso na proposta, alguns até acho que incluem, mas em geral não. Mas as aceleradoras sabem conhecer o seu projeto? As aceleradoras, sim, mas as aceleradoras não participam da banca de seleção. Então, os projetos foram julgados a partir do mérito. Então, assim como da vez passada, a gente teve projetos que já haviam sido acelerados que não foram aprovados, outros foram, inclusive alguns foram e acabaram não fechando um novo acordo com a aceleradora e saíram do... não receberam recurso, porque essa é uma condição também. Dessa vez, a gente tem, então, alguns projetos acelerados que já foram acelerados, que foram aprovados e que vão passar pelo processo do mesmo jeito. É legal dizer, da vez, na primeira rodada, as aceleradoras participaram presencialmente da banca, apesar de não o tempo inteiro. Normalmente, elas estavam em salas separadas e, em alguns momentos, elas eram consultadas pela banca. Dessa vez, elas não foram. Então, a gente não teve a participação de aceleradoras na banca de seleção de forma presencial. O programa é uma parceria público-privada. As aceleradoras investem dinheiro nos projetos, elas vão ficar sócias desses projetos e elas têm perfis, cada um de projetos que elas podem ou não apoiar. Então, é importante a gente considerar essa opinião. A gente fez isso de novo de uma forma diferente, com muito menos influência. E, tanto que, da vez passada, as aceleradoras tiveram acesso ao resultado final antes de todo mundo. Dessa vez, elas vão saber junto com o público em geral. Então, elas participaram muito menos. E a gente acha que isso é mais saudável. O processo rolou melhor dessa vez. Você mencionou que as aceleradoras têm um interesse, que vão se tornar sócias, etc. Como você olha a atuação delas no processo de aceleração dessa primeira turma? Estão acelerando bem? Eu diria que sim. A gente faz várias visitas. A gente fez agora, recentemente, visitas a todas as aceleradoras. A gente tem conversado com os empreendedores. E, principalmente agora, no ano que vem, esse processo de acompanhamento vai ser bem mais frequente e mais próximo. Eu diria que está cedo para dizer, porque os processos de aceleração estão começando. Então, não dá para fazer, eu diria ainda, uma avaliação muito completa desse processo, até porque ele está no meio. Mas a gente está satisfeito, de forma geral, com o processo. A gente tem recebido elogios de muitos empreendedores dos seus processos de aceleração. O próprio Estatupi publicou, acho que recentemente, uma matéria que entrevistou alguns empreendedores que falam de pontos positivos e pontos negativos. A gente tem visto que os processos de aceleração estão rodando bem, de forma geral. E eu diria que a gente vai conseguir ter uma avaliação melhor desses processos ao longo do ano que vem. Eles estão bem no começo ainda. De setembro para cá começou. Então, a gente tem alguns meses. As aceleradoras têm que fazer pequenos ajustes no seu programa de aceleração para contemplar os selecionados do Estatupi Brasil? Porque, às vezes, elas têm um programa de aceleração mais curto do que o tempo previsto pelo programa. Qual é a régua do programa? Tem que acelerar durante um ano inteiro? Não. O apoio que o programa Estatupi Brasil dá, ele dura um ano. Então, ele dura durante 12 meses, aquele empreendedor, aquela empresa, usufrui dos recursos do programa. É o tempo de duração do projeto e das bolsas que esses empreendedores podem receber. E começa a contar isso um ano a partir da implementação da primeira bolsa. Então, não é um ano a partir da divulgação do resultado, nem um ano a partir do programa de aceleração. Dentro desse um ano, o programa de aceleração precisa acontecer. Então, a gente tem programas que duram 4 meses, tem programas que duram 6 meses, tem programas que duram 1 ano. Por exemplo, no caso da Funsoft e da acelera MGTI, é um programa de 1 ano. A maioria das aceleradoras, o Aira, enfim, 6 meses. Tem o caso da Celera Tech, que são 4 meses. E a gente tem o caso da Microsoft, que são 18 meses. Então, o apoio do Estatupi Brasil para e a aceleração deles continua. Então, cada aceleradora tem o seu tempo, tem o seu programa. E a gente acha isso muito positivo, porque a intenção do programa não é interferir no processo de aceleração. Essa diversidade é positiva, porque a gente oferece opções diferentes para o empreendedor escolher e buscar aquela aceleradora que oferece o programa mais adequado para o perfil e para o momento da sua startup. E o Estatupi Brasil está ali do lado para apoiar. E a gente vai acompanhar essas empresas durante todo o ano de apoio do Estatupi Brasil e, provavelmente, até depois, mais para entender o resultado e saber o quão bem ou não funcionou esse apoio que elas receberam. Então, a gente quer acompanhar ao longo do ciclo de vida dela, até para saber quais estão sendo os resultados do programa, a efetividade do processo de aceleração também. Afeta o programa saber como está o andamento? Porque, como você colocou, o edital, dessa vez, foi o mesmo, causado duas vezes. Tem alguma coisa que o programa consegue fazer de diferente? O programa, em si, consegue ser alterado? Sim. Ou seja, a gente vai fazer... Agora, a gente está em seleção do novo grupo de aceleradoras. O edital está aberto nesse momento. Ele fica aberto até 31 de janeiro. Então, os interessados em participar como aceleradoras podem se inscrever. O edital não coloca a data de criação da aceleradora como um requisito, mas ele coloca como requisito o que a gente chama de track record, ou seja, o que essa aceleradora já fez. Então, se você, aceleradora, não fez muita coisa até aqui, certamente você vai ser penalizado nesse critério de avaliação. Pode ser que seja muito bom em outros, e no conjunto da obra passe, mas, enfim, acho difícil que uma aceleradora que não tem nenhum histórico consiga passar e ficar entre as 12, até 12 a gente vai selecionar para a próxima rodada. Significa que necessariamente essas nove vão sair? Ou elas vão ter que ser mais uma? Não necessariamente elas vão sair. Elas vão precisar... Se elas quiserem continuar no programa, elas vão ter que enviar uma nova proposta que vai ser analisada junto com as demais. Então, vamos ver... Primeiro, se elas vão enviar propostas, a gente espera que sim. E, se enviarem, essas propostas vão concorrer, então o jogo zera, elas vão concorrer em pé de igualdade com as demais. E dali sai um grupo, então, de até 12, até porque depende da qualidade, enfim, mas a gente está prevendo até 12 dessa vez, podem ser selecionadas para a próxima fase do programa. Isso é uma das alterações que são possíveis de acontecer. Então, essa é uma alteração e, na verdade, é um processo de seleção que acontece em separado. É um outro edital. E aí, no ano que vem, deve sair o próximo edital com duas chamadas de novo, então, um modelo parecido com esse, para a rodada 3 e 4, para as turmas 3 e 4 do programa. Nesse novo edital, a gente deve aplicar uma série de aprendizados. do primeiro edital para melhorar o processo desse segundo. Então, a gente deve fazer algumas melhorias no processo de inscrição, a gente deve fazer melhorias na elegibilidade, ou seja, uma das coisas que a gente já decidiu é que empresas que já tenham passado por um processo de aceleração em alguma das aceleradoras habilitadas pelo programa não estarão elegíveis, elas não poderão participar nessa segunda rodada. Então, essa é uma novidade que a gente já vai incorporar no próximo edital. E assim por diante. a gente vai, o processo, os critérios de seleção e os pesos, a gente vai reavaliar, então, eles podem ser alterados, até o formato, enfim, do edital tem possibilidade de alteração, a gente ainda está decidindo. algumas questões que a gente está estudando, por exemplo, o tempo de vida da startup para ser considerado, hoje a gente trabalha com três anos de vida, a gente recebeu um número bastante grande de reclamações e considerações sobre isso, então, estamos considerando o próprio, enfim, os critérios de seleção, o formato da seleção, se a gente vai fazer em mais etapas, enfim, aí essa é uma conversa que está acontecendo. MCTI, junto com o CNPq, a gente precisa considerar uma série de fatores, os fatores legais, o processo, enfim, não, é complexo, não é uma decisão simples, mas a gente quer tentar melhorar ao máximo a partir dos aprendizados da primeira edição. Não é simplesmente fazer uma alteração no software? Não, não é. Enfim, várias, a própria plataforma de inscrições, hoje, a gente tem algumas dificuldades de mudar, enfim, o nosso parceiro, que é o CNPq, já tem a plataforma nele, ao mesmo tempo, a gente tem a Apex como parceiro internacional, que tem uma outra plataforma, a gente gostaria de unificar, tem uma série de questões do ponto de vista de onde fica essa informação, da confidencialidade, cada uma das instituições já tem os seus processos, então, a gente não pode chegar lá e mudar, e mexer, então, muito disso é um processo de negociação e de construção em conjunto com cada um dos parceiros do programa. mas a gente está já com uma série de aprendizados a partir do que foi essa primeira edição e tentando incorporar no próximo edital, ele certamente vai ser melhor do que o primeiro, dentro dos limites que a gente tem. O número de projetos e a quantia de dinheiro investido pelo programa tende a ser a mesma para o próximo edital? Ele tende a aumentar na medida em que o número de aceleradoras aumenta também. De novo, isso também não está decidido, depende também de disponibilidade de orçamento, uma série de outras questões, mas, na medida em que a gente aumenta o número de aceleradoras, a tendência é que o número de projetos aumente também de maneira proporcional. Eu lembro, quando a gente começou a falar sobre o programa, havia uma expectativa de mão dupla, obviamente, que os empreendedores fossem a aprender o programa, por meio dos mentores, aceleradores, relacionamento com diversas entidades a partir do programa. E havia também uma ideia de que vai que o governo e os órgãos, agências e parceiros também aprendam alguma coisa sobre startups ou com os empreendedores e também peguem um pouquinho da inovação por contato, convívio. Enfim, você acha que esse segundo lado, você acha que também acontece isso ou não? Acontece. Acontece. E a gente teve coisas muito bacanas, por exemplo, nessas visitas que foram feitas para a Sederadora, foi a primeira vez que foram representantes do Ministério e do CNPq, do Ministério, enfim, hoje eu sou um representante do Ministério também, mas eu estou falando do grupo que fica lá em Brasília, e que não vem do mundo de startups, de empreendedorismo como eu venho, visitou, foi a primeira vez que visitaram aceleradoras e empresas aceleradas, é um mundo muito diferente. Enfim, um dos nossos colegas lá até falou, meu paradigma mudou, hoje eu enxergo diferente sobre como são as startups ou como são as aceleradoras, então a gente consegue também contaminar um pouco positivamente o governo para começar a entender melhor como são as startups, como esse mundo funciona, e a partir daí a gente consegue também oferecer um atendimento melhor, um formato de programa melhor. A gente sabe que existem muitos desafios, até do ponto de vista regulatório, então o jeito hoje que o programa está formatado em cima das regulamentações do CNPq e também de muitos limites que a gente tem legais, ele cria etapas de comprovação, para receber uma bolsa você precisa estar qualificado para essa bolsa, para estar qualificado para essa bolsa você tem que comprovar uma determinada experiência profissional, para fazer isso você precisa de um documento, esse documento tem que ser enviado, tem que ser conferido, e esse processo tem sido um processo de aprendizado para todo mundo, tanto para nós que estamos gerando o programa, quanto para os empreendedores que estão fazendo isso pela primeira vez, como para o próprio CNPq, que não está acostumado com esse tipo de público, então o público acadêmico, por exemplo, com quem eles lidam melhor, já tem um tipo de experiência profissional que eles estão acostumados, o público empreendedor é diferente, então o próprio CNPq também está aprendendo e a gente está ajustando esses processos na medida que o caminho está andando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto